A empresa aérea TAM vai passar por um processo administrativo instaurado pelo governo para apurar possível prática abusiva contra os consumidores. A empresa é acusada de exigir que clientes assinem termo de isenção de responsabilidade para bagagens rotuladas como frágeis, transferindo assim a responsabilidade da empresa aos consumidores. Se a infração for constatada, a empresa pode ser multada em até 6 milhões de reais, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.